Bom dia, Valdeci. Estamos na sua casa, eu e o Zé. A gente veio cortar o mato, tá? Tá grande, ó. Tá vendo? E a gente veio cedo, ó. Mostra aqui pra você, ó. Tá? Esse é o pé de cacau, ó. Cheio de fruto de novo, ó. Apirei um monte de fruto, ó. Tem dois maduros. Bem amarelinhos de novo. Pé de coqueiro, tá? Tá aqui, ó. Vou mostrar pra você. Aqui o mato, ó. Cadê a cerola? Bacana. Vamos lá pro fundo agora. Olha as madioquinhas, ó. Como tá bonitinha. Ó. Vou limpar com a mão, né? Pra não ter perigo de arrancar. Olha só. Tá vendo? Esse pé de madioca. Batata doce. Ó, como tá lindinha. O mamó é que tá feinho, coitado. Mas tá indo, né? Pé de limão, laranja, né? O limão, o abacaxi. E aqui está a sua casa. Agora eu vou entrar lá dentro. Bora lá. Aí, cabeludo, sua casa. Aqui, ó. Tá tudo em ordem. Tá vendo? Bicicleta. Tá tudo bonitinho aqui. Aqui o outro quarto. Tá escuro. O outro pela casa da Valdeci. Banheiro. Deixa eu abrir aqui. A porta dos fundos. Abrir essa cortina. Abrir o vitro. Papai do céu aqui. Mãezinha aqui. E é isso. Trabalhar agora. Tá? Depois eu mostro limpinho. Falou, comadre? Gente, eu já limpei tudo de inchada, que não dá pra mostrar ali, porque não tem o tripé, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu limpei tudo de inchada. Mostrar as mandocas, os pés de batata doce. Agora eu plantei feijão de corda. Dois pés de amendoim. Que já tinha o broto em casa. Aí o feijão de corda eu plantei o caroço. Eu vou estar mostrando pra vocês. Cheguei terra na plantação, tá? Vou mostrar pra vocês. Essa casa aqui é da minha comadre, gente. Porque ela não pode vir, né? O tempo é curto, com a barreira fechada. Então, eu me comprometi a cuidar da casa dela. Até o tempo dela não poder vir. Eu vou mostrar pra vocês agora. Tudo limpinho. Eu limpei de inchada. Tá? As mandocas que eu plantei. Que eles não plantam nada, gente. Eles vêm pra cá e não plantam nada. Com tanta terra. Olha só as mandocas. Olha que lindinha que tá. Ó. Tá vendo os pés de mandioca? Aqui mais, ó. Tá vendo? Ó. Que lindinha que tá. E não tem nem o quê? Não tem nem o mês que eu plantei. Olha mais aqui, ó. Tá vendo? Ó. As batatas doces tão lindas, ó. Ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Da continuação no vídeo. Vou tentar mostrar que o celular tá com problema aqui. Tá muito carregado de vídeo. Tá? Aqui foi limpo de inchada. Tá? Meu marido tá ali com o moto com a máquina. Limpando. Aqui está os pés de mandioca. Que eu plantei. Tô fazendo arroz aqui no terreno deles, ó. Já plantei feijão de corda. Batata doce. Olha as mandioca como tá bonita, ó. Olha só. Ó. A batata doce. Tão linda. Olha só. Os pés de mamão tá pegando devagarzinho. Aqui eles têm já plantado. Eles plantaram. Pé de limão e laranja. Tá? Lá na frente tem um pé de acerola. Tá? E eu enchi de feijão de corda, gente. Um pé de manga aqui, ó. Ele tá pequenininho. Ó. Mas dá pra ver. Ó. Cadê ele? Ele aqui, ó. Pézinho de manga. Tá? Quando eles virem, gente. Que passar a quarentena. Eles vão achar uma plantação aqui. Que eu me comprometi. Eu e meu esposo. Da gente tá cuidando da casa deles. E até isso acabar a barreira, né? Porque ele falou que não vem mais. Que foi muito humilhado o dia que ele veio. Ainda a barreira. Então, gente. É isso. E eu cuido com o maior carinho. E meu marido. Deixando bem claro que ele deposita. Todo mês o dinheiro da gasolina. Pra mim tá vindo. Eu e o Zé. Porque é longe. Aqui é o bairro Samburá. Eu moro no Atlântico, né? Mas a gente cuida da casa dele. Deles com o maior carinho. Aqui, ó. Dele e de outra pessoa também que é conhecida. Da gente lá de São Paulo. Tá? Eu vou mostrar a parte que tá já limpinho aqui. Com a grama cortada. Porque a parte da grama é com o motor. E a outra parte. Aí é com a inchada. Eu limpo com a inchada. Que tem as coisas plantadas. Aqui tem o pé de acerola. Inclusive foi eu que dei. A eles. Quando eu morava em São Paulo. Eles trouxeram pra cá e plantaram. Olha só. Como tá lindo. Uma torceira de cana. Agora tem o pé de coqueiro. E o pé de cacau. Né? Que tá carregadinho ali, gente. Já tirei um monte de cacau maduro daqui. Tá? É a casa do meu compadre. Meus compadre. Padrinho da minha filha. Olha só esse pé de cacau. Olha só. Olha só que lindo, ó. Tá vendo? Ó. Muito lindo. E é isso, gente. Tá? Esse foi meu dia. Aqui. Ilha Cumprida. Tá? A gente... Meu esposo parou a obra um pouco, né? Parou de fazer o serviço que tá fazendo. E a gente vinha aqui pra tá cuidando. Na casinha deles. Se Deus quiser, logo, logo, eles estão aqui. Eles mesmos cuidando. Né? Olha só. O pé de cacau. Ele tem o maior carinho pra esse pé de cacau. E até no topo aqui, ó. Tem um cacau, ó. O pé de coqueiro tá bonito também, ó. Logo, logo, ele vai soltar cacho. Pra gente tomar água de coco. Tá? Tá? Espero que Deus dê saúde a nós todos, né? Pra poder desfrutar do que a gente tem aqui nesse lugar. E é isso, gente. Aqui é o bairro do Samburá. A rua. Não sei falar o nome. Da rua. E é isso. Fica com Deus e um bom dia pra vocês. Tá bom? Deus abençoe a nós todos. Quem gostou desse pequeno vídeo, deixe seu joinha. Falou? Gente, vou mostrar pra vocês aqui. E os lados da casa da minha comadre. Olha só que vista linda, gente, ó. Muito bonita a vista, né, ó. Olha só. Quanta natureza, né, ó. Olha só. Isso aqui, gente, é tudo pé de araçá. Tal. Que tem nos fundos da casa dela. É uma mata previs... É... Previs... É? Assim, é mantida, né, pelas autoridades que ninguém pode mexer. Olha só. Que maravilha, gente. Maravilha, maravilha, maravilha. O sol aqui é muito quente, ilha comprida. Hoje tá de rachar coco. De tão quente que tá. Olha só. Mas tá tudo limpinho a casa dela. Marri agora a casa. Tá, gente? O mato foi cortado. A grama. Pé da plantação, cortei de inchada. Limpei de inchada. Rastelei. Pra não tirar a terra. Né? Que eles acabaram de aterrar não faz muito tempo. E pagaram uma fortuna nos caminhões de terra. Então, até isso tem que ter cuidado, né? E é isso, gente. Ela me ajuda e eu ajudo ela. E assim vamos levando a vida, né? Fica com Deus, tá? E obrigado por assistir meus vídeos e compartilhar. Tá bom, gente? Não esquece de ativar o sininho no canal. Tá? Fica com Deus. Deixa eu mostrar aqui a frente da sua casa. Mostra aqui a frente da casa. Olha lá. Tá vendo aí, ó? Vocês ficam aí com essa paisagem linda, tá? Olha só. O Zé tá cortando lá fora a grama agora. A grama não, o mato, né? Porque lá fora já é o mato, né? Que a prefeitura nem isso faz. Né? Às vezes corta, às vezes não. Então, a gente tem que tá cuidando, né? E o ruim dessa rua, gente, é que não tem iluminação na rua. Não tem. Acho que a única iluminação é das casas. E isso não é bom, né? Não é muito bom. Tem que ter iluminação, sim. Né? E é isso, gente. Tem que ter o coqueiro. Tirei as palhas velhas. E é isso. Finalizando aqui esse vídeo pra vocês, tá? Olha lá. Tô na sombra, porque o sol tá demais. Olha só. Sol aqui tá que tá. E é isso, gente. Finalizando esse vídeo com essa paisagem aqui da casa da minha comadre. Mata a saudade, comadre, da sua casa, meu compadre. Tá? Logo, logo, se Deus quiser, vocês estão aqui. Curtindo a casa de vocês. Tá? Fica com Deus. Ó, gente. Acabei de chegar da casa da minha comadre. Né? Eu tava cuidando lá, como vocês viram. Tá? Finalizando esse vídeo com esses dois frutos... Esses dois lindos frutos na mão. Tá? Que eu trouxe de lá. E toda vez que eu vou... A gente vai uma, duas vezes na semana lá. Toda vez que eu vou... Aí eu tiro o cacau. Porque sempre tem cacau maduro. Olha só. Tem esses dois hoje. Tá? Fica com Deus. Uma boa tarde pra todos. Tá? Que Deus nos abençoe. Tchau.